É o Vitinho Ferrari e o Bruninho Rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, farinha de olho azul e um em parcero, o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um aréu pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um aréu pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar somente eu e você Deixa eu ver o beat É o DG É o DG E o bate-bapa-bapa-bapa-bata-bapa-bata e dá um estranda Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barra aqui, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um areia pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um areia pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você JV no beat, é o DG, é o DG E o batidão estrada JV no beat, é o Olá Se inscreva no canal